A medida do Enem, ela é uma medida muito boa, porque nome social é respeito. Respeitar o nome social de uma transexual e de uma travesti é respeito, é dizer que você a respeita, que você a vê da forma como ela se identifica. Então, quando o Enem nos dá esse direito, ele diz que reconhece o nome social, é uma forma dele dizer para nós que meninas ou meninos, vocês podem fazer parte desse tipo de ambiente, da universidade no caso, vocês devem estar nesse remédio também. Então, é muito importante porque a gente é um grupo, nós somos um grupo afastado das pessoas. Nós geralmente não estamos nas universidades, nós não estamos nos trabalhos cotidianos, nos trabalhos normais, digamos assim. Então, o nosso movimento, ele bate bastante na tecla aqui, nós vamos entrar, nós vamos fazer parte de vários ambientes. Vocês vão ter que lidar conosco no nosso dia a dia, no dia a dia de vocês, no caso. Então, quando o Enem fala, nós vamos dar o nome social para as meninas transexuais, para os meninos transexuais ou para as pessoas que não se identificam como homem ou nem como mulher, é justamente dizendo que essas pessoas têm o direito de entrar na universidade e que eles querem que nós entremos, no caso. Eu espero que Maria Clara, daqui a 10 anos, seja uma mulher bem sucedida na vida, uma mulher que mostrou para a sociedade que, embora ela seja transexual, ela é uma mulher que não está trabalhando com a prostituição, nada contra quem se prostitui, mas a prostituição é algo que a sociedade nos joga para lá, como, fiquem aí, esse é o lugar de vocês. E eu e as demais meninas que estamos tentando entrar na universidade, ou à procura de um trabalho, e conseguindo ambos, nós estamos dizendo que nós temos direitos e nós iremos os assegurar. Nós queremos dizer que nós vamos entrar na universidade, que nós vamos trabalhar e que as pessoas vão ter que lidar com isso, as pessoas vão ter que lidar conosco lutando pelo que é nosso. Então, daqui a 10 anos, eu vejo Maria Clara uma pessoa que vai continuar lutando pelo que é nosso, pelo que é meu, no caso. Eu acho que, até o dia que eu morrer, eu vou estar lutando pelo que é meu. E aí E aí E aí